Olá, boas-vindas ao Hashtag Tamo Junto Podcast, eu sou a Thais Gobato, uma mulher cis, branca, com cabelos ruivos na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma camiseta preta com logo em amarelo e a escrita Hashtag Tamo Junto. Com a gente aqui hoje interpretando Libras, Carlos Silvério, fazer a autodescrição do Carlão, é um homem pardo, com cabelos e barbas pretas, vestindo uma camiseta preta como a minha. Estamos aqui hoje gravando no estúdio de podcast em Campinas, portanto, ao nosso fundo aqui uma parede cinza, cortinas pretas e uma TV com o logo em amarelo. Como co-host convidado hoje, Cainá Portes. Cain, vou pedir para você se autodescrever. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal, eu sou o Cainá, me escrevendo brevemente. Eu sou um homem branco, cis, tenho cabelo escuro, curto, levemente arrepiado para cima e estou com uma camiseta branca com listras verdes. Bom, estamos aqui hoje com o Iurim. Iurim, por favor, se apresenta aí para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória. Sim, bom, queria primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho da minha experiência e poder contribuir com esse projeto que é incrível. Bom, vou me autodescrever também. Meu nome é Iurim, eu sou um homem cis, branco, o cabelo eu tento deixar bagunçado, mas ele não fica, é curto. Eu estou com uma camisa social cinza, meio usulada, uma camiseta branca por baixo e uso um óculos com uma armação prateada. Legal. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência profissional, mas antes eu queria deixar aqui explícito por que eu te convidei para vir falar sobre esse tema hoje, diversidade, focado na comunidade LGBTQIAP+. Como você sabe, o projeto Tamo Junto é um projeto de responsabilidade social, onde eu concebi para todas as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu pensei muito em acessibilidade, inclusão. Então, quando tem uma pessoa interpretando libras, aqui o Carlão hoje, para o pessoal da comunidade surda, legendas, para também a comunidade surda, quem foi alfabetizado primeiro em português, a gente se autodescrevendo para as pessoas da comunidade cega, usando linguagem neutra. E uma das perguntas que eu mais recebi desde então foi o que é cis e o que é trans? Eu pensei, está na concepção, está claro para mim, mas vamos explicar para todo mundo. Até porque, quando a gente fala sobre recolocação, instrumentalização, repertório faz parte. E é muito importante, não só para recolocar no mercado de trabalho, mas para convívio social e civilizado para as pessoas de forma respeitosa. Sim, cada vez mais. Sempre foi, mas cada vez mais importante essas discussões. Bom, eu vou me apresentar, então, contar um pouco da minha trajetória primeiro, e aí explicar um pouco o que é cis e trans, enfim, e outras questões que a gente vai conversar. Sou psicólogo, sou psicanalista, me formei há quase 10 anos. Fiz mestrado e doutorado na psicologia também. E desde o meu começo da graduação, eu me interessei por questões de gênero e sexualidade. Então, eu fiz iniciação científica com pais homossexuais, casais de homens que tinham filhos. No meu mestrado, eu estudei as famílias inteiras, então, entrevistei pais e filhos, sempre homens homossexuais. E no meu doutorado, eu fui tentar entender um pouco melhor como é que se dá o desenvolvimento de uma identidade. Quer dizer, o que faz um homem se reconhecer como homossexual, gay, enfim. Homens que têm práticas afetivas sexuais com outros homens. Por que eles escolhem ter essas identidades ou não. E aí, então, essa é a minha trajetória acadêmica, né? Que foi o que eu fiz. Hoje eu trabalho na clínica com a população LGBTQIA+, no consultório. Mas desde os estágios, eu fui estando em contato com essas pessoas e trabalhando com essa população. E aí, bom, respondendo um pouco essa pergunta, né? O que é cis e trans, né? Quando a gente nasce, olham para o nosso corpo, né? E aí, então, a gente vai ter um pênis ou uma vagina, em geral, né? Podem ter outros caracteres, mas enfim. Um pênis ou uma vagina. E socialmente, a gente vai atribuir a um corpo que tem uma vagina, vai colocar nesse corpo o papel de mulher, né? Então, um corpo com vagina é mulher, um corpo com pênis é um homem. Se eu crescer e me identificar com isso que me foi nomeado, eu sou uma pessoa cis. Então, eu, quando eu nasci, disseram, bom, isso aqui é um homem, eu me identifico como um homem, então eu sou um homem cis. No mesmo caso, mulheres. Quando a gente não se identifica com isso que foi imposto para a gente, no fim das contas, né? Somos pessoas trans. Grosso modo, é isso. Quando a gente fala de pessoas cis ou trans, a gente está falando sobre identidade. Identidade de gênero. Quando a gente está falando sobre pessoas gays, lésbicas, bissexuais, a gente está falando sobre orientação afetivo-sexual, que são coisas diferentes, ainda que sejam todas na mesma sigla, né? São questões diferentes que podem se confundir. Show demais. Iurinho, aproveitando que você falou dessa sigla, né? LGBTQIAP+. São várias letrinhas, né? Sim. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho o que significa essa grande sigla. É uma grande sigla que cada vez mais aumenta, né? Isso também é uma grande discussão, sobretudo no meio acadêmico, mas também na militância, é claro. E uma curiosidade, que talvez muita gente não saiba, mas talvez até se recorde, que antigamente a sigla era GLS. Sim. Vocês lembram disso, né? E aí, numa conferência que eu não vou lembrar um ano, numa conferência nacional, o movimento social das mulheres lésbicas reivindicou botar o L na frente. Por quê? Mulheres, em geral, são duplamente, nesse caso, né? São duplamente discriminadas, por serem mulheres e por serem lésbicas. Perfeito. E, como a gente vive nessa sociedade, em todas as esferas, homens geralmente estão na frente, homens brancos estão na frente, então o G vinha na frente e uma reivindicação delas era inverter isso. Então, passou de GLS para LGBT, inicialmente. E aí a sigla foi aumentando. Vou explicar. Então, L são mulheres lésbicas, cis ou trans. G são homens gays, cis ou trans. B são pessoas bissexuais. T. Algumas siglas aparecem só com um T, algumas aparecem com mais de um T, mas, em geral, um T é um termo guarda-chuva, que são pessoas trans, que podem ser pessoas transexuais, travestis, LGBT, Q, são pessoas queer. E aí, queer também tem toda uma discussão que, originalmente, né? Esse termo surgiu nos Estados Unidos, com uma tentativa de contra-identidade. Então, são pessoas que, em geral, não se identificam nem como homens nem como mulheres ou, enfim, com os dois ao mesmo tempo. Também pode servir como um termo guarda-chuva. Aí a gente está falando das pessoas que serão não binárias. Pode ser. Pessoas não binárias, gênero fluido. Perfeito. Cabem todos nesse grande guarda-chuva que é o quê? Legal. E são pessoas intersexo, que também foi uma reivindicação do próprio movimento de entrar, né? Na sigla, porque a gente está falando de diversidade, né? Eu acho que se você puder brevemente falar um pouco sobre intersexo. Pessoas intersexo são as pessoas que, antigamente, de forma pejorativa, eram chamadas de hermafroditas, né? Então, pessoas que têm alguma ambiguidade na genitália. Não só. Isso é o que a gente consegue ver, né? Mas também pessoas intersexo podem ser pessoas que têm alguma alteração cromossômica, ou alguma alteração, não. Alguma diversidade cromossômica que possa confundir o XX ou o XY, né? Que seria o macho e a fêmea biológico, né? São as pessoas intersexo. LGBTQIA são pessoas assexuais, né? E isso é uma coisa interessante de falar, importante, eu acho também que o termo correto é assexual. Pessoas assexuais, não pessoas assexuadas. porque a questão não é que elas não tenham necessariamente desejo, enfim, mas é porque de alguma forma o sexo não é o mais importante pra elas, enfim, é uma categoria. É isso, não que elas não tenham sexualidade. E o mais significa todas as outras... Tem o P, né? Ah, o P, desculpa, obrigado. Que são pansexuais, né? São pessoas pansexuais que, afetivos sexualmente, não fazem tanto essa distinção de gênero. Então, se interessam por pessoas, em geral. Então, vou aproveitar pra fazer uma pergunta, assim, muito de uma diferença dessas letrinhas, né? Que eu acho que pode ter uma confusão entre qual que é a diferença de uma pessoa bissexual e de uma pessoa que é pansexual. Você podia contar pra gente? Grosso modo, que isso também acho que é uma coisa que é importante a gente pensar. Grosso modo é sempre como a pessoa se identifica, né? Então, uma pessoa não diz necessariamente só sobre as práticas da pessoa ou só sobre como ela quer ser vista, mas é o que ela é pra ela, né? Então, só... Hoje eu vou responder a sua pergunta, mas só um exemplo. Por exemplo, no meu doutorado, né? Eu entrevistei dez homens. Todos tinham relações afetivo-sexuais com outros homens. Nem todos se identificavam como homens gays. Então, tinham homens bissexuais, tinham homens que se falavam homossexuais, não homens gays. Pra eles, tinha uma diferença importante disso, né? Homens que se identificavam como homens que fazem sexo com homens. Então, essa identidade de orientação afetivo-sexual não era interessante pra eles. Isso era uma questão política. Então, grosso modo, depende da pessoa, né? A diferença é, pessoas bissexuais vão se relacionar, vão ter interesse afetivo-sexual por homens e por mulheres. Cis ou trans, enfim. Pessoas pansexuais, em geral, é difícil definir, né? Mas, assim, em geral vão se interessar por pessoas. Não importa o gênero, não importa qualquer outra questão. Então, inclusive por pessoas bissexuais, por pessoas trans, enfim. A identidade de gênero ou sexualidade ali não é o que dita, né? A forma que ela vai ter o afeto. Exatamente. Perfeito. Fechou. Isso. E aí, a gente tem, né? Um grande guarda-chuva e um grupo minorizado. Assim como outros aqui, eu acho importante falar de novo, né? A gente falando sobre inclusão e acessibilidade. Eu tinha citado de pessoas cegas, pessoas surdas, né? Pessoas com deficiência, mulheres, né? Pessoas da comunidade LGBTQIAP+, pessoas pretas. Pessoas pretas. E hoje a gente falando aqui da comunidade LGBTQIAP+, que esse é o foco clínico também. E como são os relatos dessa comunidade, das maiores dificuldades que elas encontram nos ambientes de trabalho. E aqui, muito fazendo o exercício de as empresas poderem, as pessoas também, aprender a não fazer essas coisas, né? É uma boa prática invertida, vamos dizer assim. Você vai contar algumas histórias não tão legais que as pessoas fiquem atentas para não cometer esses erros. Sim, sim. Eu acho que isso é importante a gente discutir também, claro, pensando no foco do projeto, né? Do que estamos juntos, mas também como cidadãos, né? Porque dá para fazer um paralelo até, né? Entre como as empresas, em geral, lidam com pessoas LGBTQIAP+, e como a sociedade lida, né? Porque a gente já está conversando, fez essa brincadeira, né? Do cis, né? O cis é a norma, né? Então, é o que é dado, como a sociedade funciona, né? E aí tem o sistema que, com S, né? Que se organiza de uma forma que exclui pessoas, né? Que divergem dessa norma. Estava falando, eu lembrei de um caso que eu escutei no consultório, de um homem trans, que trabalhava numa empresa, que ele gostava muito, ele era super bem quisto pelas pessoas, pelos colegas, ele era respeitado até pela liderança e tal. Só que, na contratação dele, usaram o nome de batismo dele, então era um nome feminino. E aí, quando ele ganhava um prêmio, alguma coisa que tinha, sei lá, funcionário do mês, alguma coisa assim, e aparecia o nome na televisão, aparecia o nome de batismo dele. E isso era super agressivo para ele, né? Porque, bom, eu não sou respeitado, a minha identidade não é respeitada aqui no sistema, né? E quando ele ia reclamar com o RH, por exemplo, era o sistema não deixa a gente fazer essa troca, porque você foi contratado com esse documento, com esse nome. Isso foi um dos motivos dele querer sair. Isso... É muito duro, né? Porque o nome faz parte da identidade da pessoa. Exatamente, exatamente. A primeira coisa que a gente fala quando a gente vai conhecer alguém, né? Como é que você chama? Inclusive, em geral, como é que você chama? O que você faz? Né? E o nome que você foi registrado em cartório quando você nasceu, você se entendendo como uma pessoa trans, você vai lá e faz a edificação, né? Tem um novo nome. É uma agressão ser chamada pelo nome de... É uma violência. Nessa edição de nascimento. Exato. Uma violência. E aí são... Para as pessoas, em geral, né? Pode parecer pouca coisa, né? A gente fala apelido, a gente fala sobre... Mas é isso, é uma questão de identidade, né? Quem eu sou, como eu me reconheço, como eu existo no mundo, né? E isso foi um dos motivos dele querer sair da empresa. Ficou saindo, pediu demissão por isso, né? Eu acho que aqui cabe a gente fazer uma reflexão sobre diversidade e inclusão. São coisas diferentes, né? Tem até uma frase da Viana Myers, você deve conhecer, né, Kaina? Que diversidade é chamar para o baile e inclusão é chamar para dançar. Então, você chamar para a sua empresa uma pessoa trans, mas você não colocar o nome dela retificado, alegando que é sistema, você está mais ou menos fazendo uma diversidade. Não está fazendo trabalho de inclusão, né? A gente está fazendo só o Dzinho, né? Exatamente. D e I, né? Que a gente encontra, né? De nomenclatura. Só está trabalhando o D. E o que é importante é, para a gente trabalhar o D, a gente com certeza tem que trabalhar o I primeiro, né? Se a gente não tem uma adaptação, se a gente não tem ferramenta, se a gente não tem recurso, como que a gente vai estar querendo incluir aquela pessoa, né? Sim, sim. E isso também serve, já ouvi, né? Serve até de argumento para demissões. Então, por exemplo, essas pequenas, essas microagressões cotidianas, né? Essas violências, não são percebidas ou, ilusoriamente, não são percebidas pelas empresas, né? E aí as pessoas saem, né? Porque elas são desrespeitadas, porque são violentadas, elas escolhem sair, e aí as empresas justificam, não deu conta, não era, não tinha capacidade de lidar com o cargo, sabe? Sem considerar essas outras questões que têm a ver com quem as pessoas são, né? E, uma coisa que aparentemente é boa, mas também já escutei relatos de que, em algumas situações não é, por exemplo, algumas empresas têm, e isso funciona como, uma forma até de inclusão, de trabalhar a diversidade, grupos de diversidade dentro das empresas, né? Então, empresa X tem um grupo de diversidade, que geralmente é liderado por pessoas da comunidade LGBTQIA+. Só que, muitas vezes, isso pode virar um problema, porque todas as questões de diversidade são dirigidas àquela pessoa, e aí a pessoa faz isso, né? Eu já escutei relatos de pessoas dizendo, tipo, eu quero trabalhar, eu quero fazer, desempenhar o papel que eu fui contratado para fazer, sabe? Tipo, não ficar respondendo questões, por exemplo, o que é cis? O que é trans? Perfeito. Ah, mas a violência pode ser muito maior ainda, né? Tipo, ah, você é uma pessoa trans, mas qual é a sua genitália? Sabe? Eu acho que tem uma confusão grande em, às vezes, a pessoa que não faz parte daquele grupo minorizado e entender que todo mundo que faz parte, eu não estou falando exclusivamente do LGBTQIA+, estou falando de todos, entender que aquela pessoa é militante ou que aquela pessoa é professora. Então, ela vai estar lá para assinar todas as suas dúvidas, né? Esperar que as respostas cheguem prontas e postas para você, né? O movimento é contrário, a gente precisa ir pesquisar, a gente está fazendo aqui hoje um trabalho de distribuir conhecimento, aproveitem, né? Mas isso tem que vir de cada um. Sim. As pessoas não estão ali postas para assinar nossas dúvidas e necessidades a qualquer momento. Tem gente que tem como propósito fazer isso, tem gente que não tem. Sim, exatamente, exatamente. E as pessoas têm que ser respeitadas nessa individualidade também, né? Bom, eu faço parte da comunidade, seja lá como eu me identifique, mas eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é assim, na dúvida, pergunte. Mas ao mesmo tempo, cuidado com as suas perguntas, né? Porque é isso, a gente não, a gente não faz isso só no nosso dia a dia, né? A pergunta, ela tem que ser feita muito, na verdade, buscando respeitar a individualidade da pessoa, né? Não sanar a curiosidade que você tem. Exatamente. Por que você está perguntando, né? O que você vai fazer com aquela informação? Por que ela é relevante? Exato. Muitas vezes a pessoa só reconhece um tipo específico de identidade, se não for aquilo, ela automaticamente invalida, ela automaticamente desrespeita, e é justamente isso que não pode acontecer, né? Ainda mais quando a gente fala do ambiente de trabalho. Exatamente. Que é o que a Butler chama, né? De corpos abjetos, que é isso, são aqueles corpos que eu não entendo, né? Então, assim, você não está no meu escopo, no que eu entendo, que é pessoa cis, em geral, né? Que é bom, é um homem, então tem um pênis, é uma mulher, então tem uma vagina. Se eu não entendo o que não é isso, eu rechaço, eu excluo, eu violento. É mimimi, né? É mimimi, e daí geralmente vem, pode vir de diversos públicos, mas geralmente pessoas privilegiadas, que nós três somos também pessoas privilegiadas aqui, né? Pessoas brancas, cada um fazendo parte do seu grupo minorizado, mas, enfim, de não querer entender o lado do outro e achar que é puramente sua opinião, e é muito mais do que isso, é estrutural, né? São condições que a sociedade se organiza e que não possibilitam a equidade hoje de alguns grupos minorizados para oportunidades, e esses grupos sofrem algum tipo de preconceito diariamente, né? Então, não é sobre você ou a sua opinião, é sobre a agressão e a violência que as pessoas estão sentindo e passando ainda em 2023. É exatamente isso, né? Pensar como questão estrutural é justamente entender que existe uma organização social, uma coisa que é maior do que as nossas relações próximas e íntimas, que determinam, de alguma forma, em alguma medida, como a gente se relaciona também, né? Então, por exemplo, eu sou um homem cis. Eu não tenho medo, o meu medo de andar na rua é de ser assaltado, eu não tenho medo de ser estuprado, né? Quantas mulheres e pessoas trans, inclusive homens gays, né? Enfim, tem esse medo, né? Isso acho que dá para ilustrar o que é uma questão estrutural, né? Coisas que estão além da gente, individualmente. Exato. E são socialmente construídas através do tempo, né? Então, não é uma coisa que nasceu agora. Uma violência que vem sendo sofrida há muito tempo. E é isso. O contrário, o contrário não, né? Mas, assim, um outro exemplo, que é... Não é porque eu sou... Calma, deixa eu pensar na frase direita, assim. Pensando no racismo, né? Todas as pessoas, de alguma forma, são racistas. Sim. Porque, historicamente, negros foram excluídos, negros foram escravizados. Isso nos atravessou, enquanto construção social, né? Não quer dizer que eu, individualmente, vou ter práticas racistas. Mas, a minha cor, o meu gênero, a minha identidade, pessoas com essas características fizeram, tiveram práticas racistas. Né? Então, eu faço parte disso, de alguma forma. Sim. Não quer dizer que eu, individualmente, seja. Então, eu, por exemplo, eu sou um agressor impotencial, porque eu sou um homem. Não quer dizer que eu vou agredir alguém. Eu vou agredir uma mulher, por exemplo. Mas eu sou um agressor impotencial, porque eu sou um homem. Entendi. Perfeito. Eu acho que, quando a gente vai falar, a gente deu alguns exemplos legais, né? Que são grupos de ação, que eles vão ser criados ali. Você falou com pessoas de lugar de fala, pessoas que fazem parte daqueles grupos minorizados. E são conjuntos, né? Até o exemplo que foi o péssimo exemplo que você deu no sistema, ele também é um conjunto. Porque ele tem que falar, a área de tecnologia da informação tem que falar com a área de RH e fazer uma construção coletiva ali, para que isso seja adequado. são práticas que têm que ser pensadas. Sim. Então, acho que para além de vender, sou pro-diversidade e pro-inclusão, você tem que ter um discurso aderente com a sua prática. Exatamente, exatamente. É muito comum encontrar empresas hoje em dia, da minha experiência, tá? Do que eu escuto, assim, que falam que são inclusivas, que são pro-diversidade. O que elas fazem é contratar pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, enfim, dar cargo de liderança para mulheres, por exemplo, tal. Pensando na população LGBTQIA+, especificamente, não só, pessoas negras também, mas enfim, socialmente, essas pessoas já são mais vulneráveis, né? Tem menos condições, tem menos acesso. Em geral, né? Obviamente não são todas. E aí, obviamente, você vai contratar essas pessoas, muitas delas não vão ter condições, não vão ter tido a oportunidade de criar condições para estar naqueles cargos, né? Então, talvez uma forma mais interessante de incluir, de fato, fosse se algumas empresas fazem isso, da curso de formação para essas pessoas, né? Como uma preparação mesmo, né? Porque socialmente não foi dada para essas pessoas essa oportunidade, né? Ah, mas aí a empresa vai ter que fazer isso? Não. Sim, a empresa vai ter que fazer isso, porque ela tem um papel social para cumprir também, né? Não é só aquilo que vocês estavam falando, né? Chamar para festa ou chamar para dançar, né? Não adianta só chamar para festa. Tem gente que não vai ter roupa para ir para essa festa, né? Exato. E aí, chamar para dançar e ir lá pegar na mão da pessoa mesmo. Sim, cara. Eu acho que... Até fazendo um paralelo aqui, assim, falando muito do outro lado, né? Acho que é super importante a gente falar que atualmente no mercado de trabalho a gente vê muito pessoas sendo contratadas pelo skill técnico, mas sendo demitidas pelo skill comportamental, né? E indo na linha da inclusão de pessoas, muitas vezes pessoas LGBTQIAP+, elas, justamente pelas vivências, elas têm um conjunto de competências que elas acabam sendo um pouco diferentes se comparadas com pessoas que têm 100% dos privilégios ali. No caso, homens brancos, heterossexuais. Então, por que não linkar isso com os programas de formação, né? E aqui, a gente contratar as pessoas por essas competências adicionais ou então específicas que elas vão apresentar, né? E ali, sim, internamente desenvolver essas skills técnicas, né? Sim. Então, esse é um movimento que já acontece no mercado, mas seria interessante que fosse, de fato, aí, mais frequente. Sim. Contrate pelo soft e treine o hard. Perfeito. É isso. E a inclusão também, eu acho que é interessante falar que a gente está falando desde o processo de recrutamento, a gente está falando de práticas de pessoas que já estão ali dentro da empresa, a gente está falando do ciclo de vida da pessoa colaboradora naquele ambiente. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessas demissões em massa foi ver o número de pessoas de grupos minorizados desligados. E a inclusão, ela permeia desde o processo seletivo até o desligamento. Então, uma coisa importante é você seguir ali consistente se você vem de uma empresa diversa e inclusiva, que você faça isso do começo do ciclo, que você faça isso durante a pessoa estar ali e também durante o período de desligamento, porque, de novo, são grupos mais vulneráveis. Sim. E você escolher deixar pessoas mais privilegiadas na empresa em detrimento de outras também é um indicador importante social para a gente. E pensar, eu acho que, olhando de fora, eu trabalho nesse mercado, mas escuto muito no mercado, sou psicólogo clínico, né? Estou em outro lugar. Mas que eu escuto muito, e que é uma pena, assim, inclusive de pessoas brancas, cis, héteros, falando isso também, que é como as empresas perdem a oportunidade de trabalhar a diversidade numa forma de troca de experiência mesmo, assim, né? Como a gente estava falando antes de, por exemplo, a gente desenvolver habilidades, com pessoas iguais a mim, vai ser muito difícil eu desenvolver outras habilidades que não as que já estão circulando ali, entendeu? A diversidade traz muitos benefícios para as empresas, sabe? Para as pessoas, enfim, para a sociedade. A gente podia aprender isso mais rapidamente, né? Porque, enfim... Concordo. Assina embaixo. Gente, eu acho que nós três aqui a gente poderia bater um papão mais longo, mas de novo... A intenção é serem vídeos de até 30 minutos, né? Em forma de instrumentalização. Então, aqui hoje, eu queria agradecer a Kainan. Obrigado, eu que agradeço aí. Como convidado, agregou muito nosso papo aqui. Muito bacana, obrigado pelo convite. Obrigada a você. E, Iurim Garcês, muito obrigada pela sua colaboração. Um prazer que nossos caminhos profissionais tenham se cruzado novamente. Sim, muito bom. Muito bom. Eu queria agradecer também o convite. Muito feliz de estar aqui. Eu espero poder ter contribuído. E, enfim, que essas discussões continuem e se aprofundem, porque são minimamente fundamentais. Certamente. plantamos uma sementinha aqui. A gente espera que ela seja regada. É isso aí. Né? É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem esse episódio do Tamo Junto Podcast. Fiquem ligadas, ligados, ligados. Até o próximo episódio. O Pé esgobado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.